74% do público-alvo da vacinação contra a covid-19 no estado foi imunizada com a primeira dose Profissionais da saúde, pessoas com deficiência e com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência como asilos e a população indígena fazem parte do grupo prioritário para receber as doses da vacina Mais de 14 mil pessoas já receberam a segunda dose A estatística é apresentada diariamente pelo Ministério da Saúde em cumprimento ao Plano Nacional de Vacinação A campanha referente à segunda dose ainda está em andamento Atualmente 14 mil pessoas já tomaram a segunda dose e no decorrer da semana a gente está incentivando os municípios e as pessoas procurarem os pontos de vacinação para tomar a sua segunda dose Mais de 127 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 no Maranhão A manutenção da imunização no estado depende do envio de doses pelo Ministério da Saúde O maior problema no Maranhão, no entanto, é a vacinação da população indígena Dos 19 mil indígenas maranhenses, 40% foram imunizados contra a covid-19 Ou seja, 7.600 índios 11.400 indígenas que vivem em cidades ou em aldeias ainda não foram alcançados pela vacinação Em relação à população indígena, hoje a gente tem um número de recusa muito grande Isso é uma questão nacional A população indígena hoje se recusa por medo, por receio da vacina Então, nós da Secretaria de Saúde, junto com o DICEI, já fizemos várias estratégias, reuniões Inclusive, estamos encaminhando uma equipe da Força Estadual de Saúde Para trabalhar em conjunto com o DICEI nas aldeias Incentivando o aumento dessa cobertura vacinal Obrigado! Obrigado!